oi pati bom dia tudo bem seja bem-vinda obrigada olha só pessoal hoje o dia que promete tá chegando aqui na casa da sogra convido vocês para passar esse dia aqui com a gente a gente vai fazer um angu com galinha de capoeira e aqui também vocês vão conhecer que ainda não conhece a marciele melo que é minha concunhada ela vai tá aqui também e a gente vai trabalhar junto aqui fazendo esse anguio vai ser uma maravilha e minhas cunhadas também estão por aqui todo mundo animado vamos lá pessoal olha que lindo pra não dar caru que retrata bem o nosso sertão aqui pessoal tem muita coisa bonita depois eu dou uma mostradinha pra vocês olha para poder tirar ele olha aqui pessoal galinha de capoeira até esses ovinhos que tem dentro da galinha vem aqui é a legítima deixa eu mexer aqui um pouquinho pregar aqui é o xerém pessoal esse aqui é o xerém olha só olha só pessoal aqui os temperos olha o xerém olha só a ciência já tá aqui temperando frango o xerém olha só o blog do blog ó ó tá aqui filmando também ó tá gravando aqui o canal dela muito legal o canal dela top olha que delícia que vai ficar não minha gente isso aqui tá muito bom Então, ó, pessoal Quem falou que o sertão Não dá as coisas, ó Se engana, ó Tanto de fruteira aqui da minha só Grosso pé de mamão, ó Carregadinho de mamão Que é um pé de uau Tá todo floradinho também As plantas dela Ali esse pé de laranja É uma laranja bem grande Deixa eu dar uma mostradinha aqui pra vocês Olha o tamanho daquela, pessoal Olha que linda Laranjona, olha essa O tamanho dessa laranja Muita laranja por aqui, ó Ainda tem uma aqui pequenininha Que vai crescer Aqui é um pé de serimbu Que é a mistura de seringuela com o imbu Olha o pé de coco Como tá carregado de coco Que riqueza, pessoal Pé de uau Cisterna Também tem uns pés de acerola Que lindo esse pé de uau Olha só Perfeito Vou mostrar pra vocês quanto ele tá florado E não para de cair as florzinhas no chão O chão já tá assim Olha o tronco dele, que lindo E aqui, eu não sei o que que é isso Deixa eu olhar Aqui com certeza é pros pássaros tomarem água E aqui, ó, é um pé de cajamanga Acho que é só cajá Acho que não é cajamanga, não Aqui é um pé de cajá E tô aqui hoje Na casa da minha sogra E tô tentando aqui Fazer um vídeo aqui Pra vocês aqui Tentando dar o melhor de mim, pessoal Não é fácil Pra mim Minha vida é bem corrida Mas eu vou me esforçar Pra mim Fazer o meu melhor Essa cesta Olha só, pessoal Que cesta mais linda do mundo Minha sogra é preparada, viu? Então Eu vou mostrar pra vocês Minha sogra Tá aqui ligando uma água Aí é desforço Deixa eu ver a trabalhadeira, viu? Ó Aí não é lindo Não é desigual Não Ó, esse aqui tá bom E aí, Patrícia Você vai fazer uma colheita Na casa da sogra Fazer uma colheita Na casa da sogra Ó, vamos mentir a cesta aqui Muito bem Aqui é desforço, viu? Minha sogra é a trabalhadeira, viu, minha gente? Mas tem que tirar ali um em um, né? É Quer que eu tire? Aqui no instante vai encher essa ceixa Só de coco, não Tá ótimo Tá bom Que a gente ainda vai colher laranja, né? Outras coisas, né? Ó, gente Tem seis anos que eu tô aqui Delejando pra situar esse pé de coco Eram uns corqueiros Eu cortei seis Tem cinco aqui ainda Que eu situei a água no braço Botando água no baldo Olha aqui, mãe Tem pouco Tem poucos dias Que eu fiz um Um ricação aqui Aí tô aguando na mangueira agora Comprei uma bomba Peguei a cacimba Aí puxo água Pagoar Cortei Seis pés de coqueiro Que era pra estar tudo assim Eu cortei Mas depois me deu certo O plano que eu tava fazendo Mas ficou seis ainda Pra mim Dar o fim Quando ele chegava Tomava de coco Fazer uma Colcada Um doce De coco Fazer algum apoio Assim Tomava de coco Aí é um exemplo, pessoal Porque vocês veem Tem gente que diz Não, não vou plantar Porque não cria Porque aqui é quente Que não sei o que Aqui, pessoal Realmente é muito quente Porque aqui é disto De serra talhada Serra talhada É muito quente Realmente Então, pessoal Não precisa aventurar comigo Ainda tem muito mais Pela frente nesse vídeo Eu vou colher ali Umas laranjas Bem bonita Vou colocar naquela cesta E vou mostrar pra vocês Como vai ficar o angu Que a gente vai comer Muito gostoso mesmo E a minha sogra Sabe fazer um angu Que eu vou te plantar, viu? Aqui É partura Agora eu vou colher as laranjas Vê que laranja grande Olha que riqueza Que dura Olha só, pessoal Que linda Enorme essa laranja Enorme Olha Linda, né? Ó, pessoal A carreira de pinheira Da minha sogra De pé de pinha Tá tudo aguando aqui, ó Olha, Patrícia Mostra muito o pé de pinha Já tem o pinho Olha o tamanho do pé de pinha Já tem o pinho Coisinha linda Não tinha visto, não Vale a pena, né? A gente plantar Ó, pessoal Ali tem pé de amora Pé de noni Acerola Acerola Muita coisa Pitanga E esse pé aqui, ó Pessoal Já tá maior Ele tá cheio de pinha Olha Cheio Cois mais lindas Bastante pinha Olha só, pessoal Aqui tá o poço, né? A cacimba, ó É um poço amazonas Tem gente que chama poço amazonas Tem gente que chama cacimba, né? Então aqui, ó Em pleno sertão, ó Tá aí a catinga E a minha sogra cuida sozinha aqui A minha sogra aqui é Ela que mandou cavar essa cacimba Agora, pessoal Vem a fundura dessa cacimba Aqui tem fundura, viu? Aqui tem fundura Com água lá embaixo E tem muita água pra baixo É bem funda Olha só, pessoal Que florzinha mais linda Uma perfeição Muito linda Tem espinha, né? Tem espinha E eu pegando Que coisa mais fofa no mundo Eu vou ter que plantar isso aqui Lá no meu sítio Uma perfeição Olha que coisa linda A abóbora já tá aqui Já tá cozida A galinha tá aqui Olha, pessoal Pegando os temperos aqui Refogando Que delícia E aqui tá o anu, ó Já foi botado uma parte da massa Ainda vai colocar mais Gente do céu Que almoço delicioso Que almoço É Que almoço Que almoço Que almoço Olha só, pessoal Já tá aqui organizando a mesa A coisa mais linda E aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Nosso cantinho doce Olha que rapadura mais linda Aqui foi da Feira da Rapadura De Santa Cruz, da Baixa Verde Pertinho daqui É a capital nordestina da rapadura E a minha cunhada ganhou essa rapadura Olha só que coisa linda Olha só, pessoal Como ficou o angu Olha que capricho aqui, ó Tudo com arranjinho Eu peguei ali os capuzinhos Olha que linda essa jarrinha Aqui tá o angu Galinha de capoeira, olha Que coisa linda, uma delícia que a minha cunhada fez Abóbora Tudo nas com boquinha de barro Leite Queijo e carne assada E aqui a sobremesa, ó Uns canudinhos Com doce de leite Rapadura E aí ficou assim, ó Vê que bonito que ficou a mesa E que delícia que tá isso Olha só, pessoal Aqui tá o meu primeiro prato Que eu vou comer aqui É abóbora Angu Molho E a galinha de capoeira E agora, pessoal Eu vou comer Angu Com leite Carne assada Abóbora E queijo assado Queijo de coalho assado Comendo E vendo aqui essa paisagem Eita, dia maravilhoso aqui na roça Foi muito bom E agora eu tô indo pra casa Cuidar da vida, né Vou ver se eu lavo umas roupas Dar uma organizada Pra aproveitar um pouco do feriado Porque eu sempre tô na padaria, né E vou aproveitar um pouquinho também Na minha casa E espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixa aquele like Não esquece E até o próximo vídeo, pessoal Tchau